Olá a todas e todos que acompanham o informativo do Sintesp. Vamos continuar a nossa conversa com o meu doutor Igor Tavares Chaves, que é especialista em medicina da saúde e comunidades e também é diretor de saúde do Sintrazen. Olá, doutor Igor, tudo bem? Olá, Zé, tudo bem? Nós estávamos conversando, a nossa pauta já no programa anterior foi a questão das consequências do Covid para o mundo do trabalho e a gente tocou de leve, doutor Igor, na questão da alteração de comportamento que isso provocou na sociedade como um todo. De uma semana para outra você começou a ver nas ruas todas as pessoas utilizando máscaras e inclusive também a quantidade de campanhas, de movimentos solidários, como se fosse uma situação de rua, movimentos de solidariedade de diversos tipos. Então, eu queria que você comentasse, doutor Igor, sobre a real efetividade dessas medidas, o uso das máscaras e também a importância dessa mudança de comportamento da sociedade, de poder olhar para as pessoas que estão ao seu redor, que às vezes passavam despercebidas. Eu acho que são pontos muito importantes, Osangela. Primeiro, pela sensação de segurança que pode passar o uso da máscara individual. É importante ressaltar que cada máscara tem um poder de barreira em relação às gotículas que podem transmitir o vírus, né? A máscara que protege os trabalhadores da saúde, né? Mesmo assim tem um percentual de falha. A N95, por exemplo, que é a bico de pato, que eles vão atender em determinadas situações. Depois, no ambiente de trabalho, se usa uma máscara cirúrgica também com filtro. Então, ela é específica para trabalhadores da saúde. Ela usa um filtro e tem se propagado a ideia de que as pessoas usam máscara de pano, então, para evitar o contágio. Veja, a máscara de pano, ela tem um poder de filtro muito pequeno. Então, ela não protege, ela protege em certa medida, mas ela não tem um grande poder de proteção para o indivíduo que a usa. Porém, ao usar essa máscara, ele está propagando menos essas gotículas, né? Potencialmente infectadas, se ele estiver numa fase assintomática. Então, ele está redirecionando essas gotículas. Elas estão passando em menor quantidade para o meio ambiente, né? Porque tem uma barreira entre a sua boca e o ambiente. Então, ela não faz aquele jato, né? Vertical, para frente, enfim, de transmissão. Então, ela é uma importante barreira de transmissão da doença, que quando associada ao uso coletivo, quer dizer, eu transmito menos, o fulano transmite menos, ela dá uma proteção coletiva maior. Só que essa proteção coletiva que ela dá, ela não se sustenta se não houver a distância de segurança, que se calcula. Na Europa, se fala muito nos dois metros, metros, né? No Brasil se fala um metro e meio. Então, ela gira em torno de um metro e meio a dois metros de segurança, que seria essa distância de segurança. Então, não adianta as pessoas usarem máscara se elas não respeitarem a distância de segurança, porque existe uma passagem e é uma contaminação do ambiente, mesmo com o uso da máscara, né? Então, é importante isso. E também, não é só suficiente manter a distância de segurança, porque um dos maiores meios de contaminação é as mãos, são as mãos. Então, se a pessoa vai para o mercado, manuseia um produto que uma pessoa infectada manuseou e não chega, não lava esse produto em casa, não lava suas mãos quando chega, não usa o álcool gel quando não tem água e sabão disponível. Lembrando que tem que fazer uma boa lavagem das mãos, não é só chegar e dar uma enxaguadinha. Se ela não faz essas medidas, ela também está correndo risco de infecção. A capacidade de infecção do Covid é maior do que das gripes anteriores. Então, ela tem um poder de transmissão muito maior. Então, se a pessoa não toma cuidados redobrados, ela vai se contaminar. Por isso que essa estratégia de reabertura é perigosa, porque ela transmite uma sensação de segurança para as pessoas, que mesmo ao serem cobradas para fazerem dado comportamento, elas se sentem tranquilas e induzidas e que aquilo não é um grande problema e passam a quebrar essa distância de segurança ou passam a deixar o cuidado com as mãos um pouquinho mais de lado. Então, às vezes são pequenos detalhes, por exemplo, a maçaneta do elevador ou um produto que ela comprou no mercado que ela esquece de higienizar. E nesses pequenos detalhes é que a doença, ela pode ser transmitida e ninguém está livre dela. Cada pessoa que sai para o ambiente está correndo mais risco do que a pessoa que ficou em casa. Por isso que o ficar em casa ainda é a maior estratégia. Por isso que proteger as nossas pessoas queridas e vulneráveis com fatores de risco para complicação é ainda a maior estratégia. Não dá para pensar. Em relação a populações vulneráveis, o que acontece? Ao abrir esse comércio, as pessoas vão ter que se deslocar de alguma forma. Então, imagina você, o transporte público ainda está proibido. Então, essas pessoas ou a empresa vai contratar uma van ou essas pessoas vão pegar carona, Uber. Então, o Uber pode ter ido alguém contaminado na corrida anterior, o próprio motorista, ou pode ir de esquema de carona. Principalmente quem não tem recurso vai ir de carona. Então, vai ir num carro cheio ou numa van lotada. E ao ir nessa van lotada, nesse carro cheio, mesmo usando máscara, a distância de segurança fica impossível. Ou seja, o padrão que começou na classe média da doença, por conta dos cruzeiros, por conta das viagens internacionais, ele muda e passa a atingir a população mais vulnerável, que é aquela que tem dificuldade de transporte até o hospital, que é aquela que tem menor grau de informação. E essa população, ela vai circular, porque ela vai passar pela cidade, ela vai ser o vendedor, ela vai ser a pessoa que vai fazer serviços nas casas. Então, esse padrão muda. Isso, padrão mudando, chegando na classe trabalhadora, que vai ser obrigada a se deslocar, a maior parte já está se deslocando. E como fica o acesso e o uso dos equipamentos de proteção individual? De quem é obrigação? E se ele não acontece, como que o trabalhador vai lidar com essa situação? Ser obrigado a trabalhar e não ter esse equipamento de segurança? A empresa deveria fornecer equipamento de segurança e a empresa deveria cuidar da segurança dos seus trabalhadores. A empresa, o comércio, quem for. Então, ela deveria fornecer. Mas a gente sabe que as relações trabalhistas não são tão... não respeitam tanto quanto a gente gostaria. Então, é importante que, mesmo que o trabalhador não se encontre numa situação adequada, que ele se negue a se submeter a uma situação de risco. Então, no seu local de trabalho, tem que estar arejado, principalmente se lidar com atendimento ao público. Tem que haver a distância de segurança. Se a empresa não fornecer, ele tem que usar uma máscara de pano. Se ele não for trabalhador da saúde, se ele for trabalhador da saúde, ele vai ter que usar a máscara cirúrgica. Ou a máscara N95, se for atender alguém com chance de estar contaminado, usar outros equipamentos específicos. Então, ele tem que buscar também não se submeter a uma situação de risco. Porque mais vale a vida dele ou das pessoas que convivem com ele do que uma situação de opressão no local de trabalho. Hoje, está se tornando cada vez mais visível a importância de políticas sociais para o aumento de desemprego, para as situações de vulnerabilidade, pessoas que precisam ficar em casa para cuidar dos seus filhos, que não estão tendo aula. Então, é muito importante os programas de renda mínima, os programas de transferência de renda. A gente passa a perceber mais ainda a importância também de ter uma distribuição das riquezas de um país. Porque tem gente lucrando. O setor bancário está lucrando ainda com a crise. O setor de venda de equipamentos de segurança, equipamentos de proteção individual também está lucrando. A indústria farmacêutica ainda está lucrando. Então, tem setores da sociedade que estão lucrando. Tem acionistas de bolsa que conseguem perceber a crise do mercado, se aproveitam dela e também estão lucrando. Então, para essas pessoas, a gente deveria ter um papel do Estado maior no sentido de distribuição de renda e distribuição inclusive do problema econômico. O problema econômico não pode ficar centrado na classe trabalhadora. Ele também precisa ter um aporte. O Estado precisa cobrar a distribuição de renda, precisa taxar grandes fortunas ou então precisa prover programas de sustentação no período de crise, que é um período que vai passar. Tu perguntou das vacinas, né? Uma coisa que tem surgido em relação à vacinação. Os estudos das vacinas, eles estão ocorrendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está buscando uma vacina. Tem vacinas sendo testadas, mas elas vão ser liberadas por conta dos padrões de segurança. Então, se prevê para setembro, outubro. Então, a gente não tem... Até agosto, dificilmente a gente vai ter uma vacina. Então, até agosto, nós precisamos nos cuidar. Nós sabemos que existe grande chance de ter uma vacina para setembro, de ter uma... Tem grande chance de ter uma vacina para outubro, mas dificilmente nós vamos ter antes disso. Então, antes disso, nós precisamos se cuidar. Precisamos cuidar da população vulnerável, porque é uma população que não tem os mesmos recursos, nem econômicos, nem de conhecimento que outras categorias têm, e nem de acesso aos serviços. Muitas vezes, o serviço de saúde também, ela vai ter uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A Espanha, por exemplo, fez uma política lá de acabar com essa diferença de acesso. Ela requisitou os serviços privados de saúde para si e regulou leitos. No Brasil, isso ainda não acontece. Então, ainda tem uma disparidade de atendimento. Eu estou ligando, então, para a gente finalizar essa temática. Já está colocado que não é uma situação de curto prazo, mas uma situação de médio a longo prazo, que vão colocar novos desafios aí para a classe trabalhadora, no sentido de que o mundo do trabalho ficou uma grande, uma parcela da população fragmentada, que está trabalhando nas suas casas, individualizou ainda mais, né? E, por outro lado, temos na rua uma questão de saúde pública grave. Como, talvez, só a gripe espanhola pode ser comparada. Então, como a gente pode pensar e se reprogramando, né, para os próximos meses, na questão de pensar nisso, não como um cenário que vai estar resolvido no final do mês, que vão flexibilizar o isolamento, né, a partir de quarta-feira e, no final do mês, as coisas vão estar se resolvendo, né? Acho que é preciso colocar dados para a gente, para a classe trabalhadora, se repensar aí, com medidas que vão se estender ao longo desse ano e até no próximo ano. Sim. É preciso, primeiro, ter maior transparência dos dados, né? Transparência dos dados significa acompanhar a taxa de ocupação de leitos hospitalares, é preciso acompanhar quantos casos casos estão sendo notificados diariamente e quantos casos estão sendo curados, para a gente perceber se o grau de notificação de suspeita da doença é menor do que a taxa de cura, para a gente perceber se a doença está crescendo ou diminuída. Então, a transparência da informação é muito importante para a gente se preparar adequadamente. As pessoas precisam entender que ainda a melhor estratégia é ficar em casa. Então, quem puder permanecer em casa, quem puder se manter protegendo os seus, pressionando o governo, inclusive, para manter a estratégia do ficar em casa, pressionando os políticos para manter a estratégia do ficar em casa, ainda é a melhor política. Quem não puder, tomar muitos cuidados de segurança, né? Que é, ao chegar em casa, tomar um banho, ao chegar em casa, evitar de abraçar as pessoas queridas antes de fazer toda a higiene, evitar, inclusive, o contato íntimo com grupos vulneráveis, né? Com grupos que têm doenças crônicas, principalmente quem circulou na rua. A gente pode, nesse momento, cobrar nossas autoridades políticas para políticas assistenciais. A gente pode apoiar quem faz a luta da classe trabalhadora, apoiar os sindicatos e as ações, né? No sentido de proteção social. Então, acho que a gente tem esse período aí, que é um período de luta e de resistência, né? A gente não pode permitir que, mais uma vez, quem sofra seja a classe trabalhadora. A gente tem uma perspectiva, também, de reaprendizado, nesse momento. Um momento de família, de reencontro das relações íntimas, de reencontro das relações com pessoas queridas, né? Mesmo na conversa virtual que a gente tem com os nossos pais, com pessoas que estão longe ou que estão perto, mas que a gente não pode se aproximar. Eu acho que é importante manter esse contato. É um momento de muita conversa com as crianças, de muita dinâmica interna na família, de reaprendizado dessa relação, né? O que que... Como é que as crianças estão lidando com isso? Acho que é um momento de proximidade também com elas, de reaprender, de discutir esse momento de mudança cultural do mundo com as próximas gerações e com quem fica, e nós também nos reinventarmos. Eu acho que é esse o momento. Doutor Igor, muito obrigado pelas informações, pelas avaliações, e você, que também é um profissional da saúde, também, se cuide bastante aí, porque está se dividindo entre as tarefas sindicais e de atendimento básico, né? E agradeço o tempo e a sua disponibilidade aqui para receber as suas informações para o nosso informativo, e seguimos juntos aí. Um abraço e tenham um bom dia. Obrigado, agradeço vocês, agradeço a todos que assistirem também. Um abraço.